Santos. Boa noite Chico. Eu vou mandar aqui para o senhor ver a mensagem que a Bajaj mandou para mim no Facebook. Eu questionei elas na postagem no Facebook, na página da Bajaj Brasil. E eles mandaram uma mensagem para mim no privado falando a respeito dessa questão da moto com apenas uma vela. E aí eu mandei para ela e falei, sim, mas vocês têm que se posicionar por meio de nota, vocês têm que divulgar realmente o que foi feito. Porque as pessoas têm que estar investigando, procurando para saber o que foi feito. Se a própria montadora atualiza a questão do motor e não fala nada para ninguém, fica escondido. Aí realmente a Bajaj está pecando muito nisso aí, né? Tem mais. Aí logo abaixo da minha mensagem, aí eles escreveram, enviamos uma mensagem, você pode verificar. Aí eu respondo para eles, não, verifiquei, entendi. Porém, vocês têm que se posicionar de forma aberta para que todo mundo saiba o que foi que aconteceu. Porque aí você faz a notinha e diz, ó, a gente teve que atualizar o motor por conta das novas regras de emissão de poluentes. Esse motor foi atualizado em janeiro, na Índia e agora está chegando ao Brasil, pá, pá, pá. E explicar porque aí é transparência, né? Porque aí a gente fica, às vezes, à mercê de notícias, que às vezes pode vir até uma notícia falsa. Você e a gente não sabem, a montadora não se posiciona. Aí a pessoa fica realmente perdida. O que falta da Bajaj é isso, é essa transparência. É, Santos, eu não vou mostrar a mensagem, mas é verdade. O Santos, ele entrou aqui, ele mandou a mensagem para a Bajaj do Brasil e ele cobrou. Ele cobrou exatamente isso. E a resposta foi uma resposta retórica. E é isso. A Bajaj, ela precisa se posicionar publicamente. E eu preciso que vocês entendam que o ponto é esse. Pensem comigo, tá? Vocês que estão aí questionando ou dizendo Não, mas a Bajaj já falou no canal de fulano de tal. Mas a Bajaj já mandou o marketing da Bajaj. Bajaj não. O marketing da Bajaj. A Bajaj não mandou uma nota oficial. Um comunicado oficial. Se vocês quiserem a palavra certa, é comunicado oficial da Bajaj do Brasil. Ali foi uma resposta a uma pergunta de alguém. E não foi feito um comunicado oficial. Eu vi alguns comentários lá no vídeo que eu fiz do problema da Bajaj dominar 400. E o Santos, eu agradeço o Santos por você ter me mandado. O Santos, ele simplesmente, ele comprovou isso. A Bajaj do Brasil, ela tem feito respostas pontuais para algumas pessoas com retórica. E muitos de vocês fizeram um comentário, muitos mesmo. Ah, fulano de tal postou lá no canal a mensagem da Bajaj. Ciclano de tal fez lá no canal, não sei o que, e postou também a mensagem da Bajaj. Mas gente, pensem comigo. Para questões, para fins jurídicos, isso não serve de nada. Não serve nada. Você aí que comprou um Adominar 400, se apresentar alguma situação, algum problema que você precise judicializar, você vai pegar o trecho do vídeo de fulaninho e dizer, aqui ó, fulaninho, fulaninho, ele disse que recebeu essa mensagem. Isso não tem efeito jurídico. Isso não funciona. Então, para mim, não serve de nada. Não tem efeito jurídico. Então, quando você que comprar um Adominar 400, questionar alguma coisa por algum problema que pode acontecer, que eu não sei qual, mas pode acontecer uma situação, pode. Você pode ter algum problema. E aí você precise argumentar, usar o argumento jurídico, que você viu uma notícia dizendo que, em tal lugar, de tal pessoa, dizendo que o marketing da Bajaj do Brasil mandou essa notícia aqui, ó, que a mudança foi feita por isso, isso e isso. Você viu algum canal de menino de recado fazendo isso. E aí o juiz, ele vai dizer, tá, qual é a garantia de que isso aí não foi criado? Eu não estou dizendo que é mentira, eu, Francisco, mas o juiz, ele vai dizer, tá, qual foi o outro lugar que você viu isso? Isso é um comunicado oficial? Não, eu vi no canal de fulaninho. O juiz vai dizer, isso não quer dizer nada. Isso não é um comunicado oficial? Isso aí você pegou fracionado em algum lugar. Quem é essa pessoa? Ah, é fulano de tal. E ele trabalha na Bajaj? Não. Que garantia que você tem que essa mensagem é real mesmo? Qual é a garantia que você tem? Nenhuma. O juiz vai dizer, então isso não serve de nada. Esse é o ponto, galera. Essas mensagens que vocês veem de criadores de conteúdo, que trazem essas notícias, não tem base jurídica. Não tem fundamento jurídico. Quando você, que tem uma Dominar 400, porque agora as pessoas vão jogar pedra em mim, dizendo assim, ah, o cara está criando problema, ah, o cara está... Mas lá na frente, porque agora eu estou de boas, eu estou tomando a pedrada porque meu telhado é de vidro, e eu aguento, eu tenho casco duro, eu não sou fresco. Eu não sou fresquinho que fica o galera... Desculpa, eu não sabia de nada. Eu não. Eu estou aqui de boa, tomando pedrada porque meu casco é duro. Mas lá na frente, quando você aí, proprietário de Dominar 400, der um BO, e você tiver que acionar a justiça, você vai pensar assim, haha, eu tenho um vídeo daquele criador de conteúdo que fez aquela mensagem do marketing da Abadiade. Aí você vai pegar aquilo ali, vai adicionar na sua... na sua... na sua ação contra a Abadiade do Brasil, e vai botar lá o juiz e vai falar, isso aí não quer dizer nada. Isso é um comunicado oficial? Aí o seu advogado vai dizer, não senhor, seu juiz, isso não é um comunicado oficial, isso aí foi num canal de uma pessoa qualquer. Ele vai dizer, exatamente, uma pessoa qualquer, qual a garantia de que isso aí é... é o juiz falando, não é Francisco Sepúlveda, eu estou falando juiz. Qual a garantia de que isso aí realmente é da Abadiade do Brasil? Aí o seu advogado vai dizer, nenhuma. Tem um comunicado em todos, me mostre um comunicado oficial no portal da Abadiade do Brasil, comunicado oficial que apresente em vários portais e meios de comunicação e influenciadores diversos, comprovando que a Abadiade fez um comunicado oficial com essa mudança. Aí sim eu vou entender que houve um comunicado e um posicionamento oficial da marca. Aí o seu advogado, supostamente se isso acontecer no futuro, e eu tendo um pensamento de responsabilidade. Por isso que eu sou cauteloso. Eu tendo o pensamento responsável, eu entendendo esses mecanismos jurídicos, que a maioria desses caras que estão aí jogando essas informações não tem noção nenhuma, até porque fazem cagada com uma zoa jurídica, ou você tem que se retratar, tem que voltar, tem que apagar vídeo, porque faz o quê? Faz cagada. Não sabe o que estão fazendo. E eu... Ah, tio Chico, você está procurando problema? Eu sempre procurei problema. Estou aqui desde 2017 procurando problema. Mas eu tenho base jurídica. E se vier para cima de mim, eu tenho advogados para isso. Para me dar todo o apoio jurídico. Mas eu digo para você aqui, você que tem uma Dominar 400, você que quer comprar uma Dominar 400, não se baseiem em mensagens fracionadas. Não se baseiem. Por isso que eu não mostrei a mensagem do Santos, não porque ele fez de má fé, mas é porque não adianta. Eu não vou mostrar isso aqui. Não adianta, isso não tem base nenhuma. Isso aqui é uma mensagem que pegou lá no Instagram, que pode ser falseada, pode ser qualquer coisa. Que base que eu tenho? A partir do momento que eu vejo isso no portal oficial da Bajaj do Brasil, que a Bajaj do Brasil lançou isso para toda imprensa, mídia especializada, influenciadores, o mesmo comunicado, e todos receberam por e-mail e toda mídia especializada, bingo, é um comunicado oficial. Aí você, proprietário de Dominar 400, você que quer comprar uma Dominar 400 e der problema em judicializar, você tem base jurídica. Mas por que a Bajaj do Brasil não faz isso? Por isso que eu falei agora. Exatamente por isso que eu falei agora. Você entende agora? Então não adianta você pegar o comunicado que o Zé leu para você. Isso não tem nenhum fundamento jurídico. Não funciona. É a palavra do Zé contra a Bajaj do Brasil em uma eventual judicialização. Você entende? O Zé é o Zé que está lá falando. Dizendo aqui, eu recebi. Está aqui. É o Zé. Tem um monte de Zé fazendo isso. E o que eu estou dizendo? Eu estou sendo racional, cauteloso, dizendo que não tem uma base jurídica, não tem um comunicado oficial. Uma concessionária fala uma coisa, outra concessionária fala outra. Vão no meu vídeo e leiam os comentários de pessoas que estão comprando essas motos. Pessoas que desistiram da compra porque não estão se sentindo seguras. Por quê? Um concessionário fala uma coisa, outro concessionário fala outra. Aí diz, não, porque a moto vem da Índia. Aí outro disse, teve uma pessoa que disse que tem uma moto ainda, que provavelmente é de estoque, com três velas, a outra com uma vela. Eu não estou questionando se é bom, ruim, uma vela ou três velas. O meu ponto não é esse, gente. Eu também não estou questionando a qualidade da moto. Se a moto é uma porcaria, se a badeade não presta. Eu nunca disse que a moto é uma porcaria. Inclusive, recomendei muito. Mas agora, neste momento, agora, eu estou falando no dia 14 de maio de 2024. Eu não estou recomendando. Temporariamente. Eu dei uma suspendida. Por quê? Porque eu não estou me sentindo seguro em recomendar para as pessoas. Porque ainda está instável. A gente não sabe. São três. Uma vela. A badeade não se posicionou. Sendo que a badeade do Brasil fez um baita de marketing falando das qualidades de ter três velas. Lá no início da sua operação, em dezembro de 2023, 22. Passou o ano de 23, todo falando das vantagens de ter três velas. E agora, pronto. Mudou. Não comunicou as pessoas. Pô, comunica. Olha, gente. A partir de agora, estamos no momento de transição. Vamos trazer as motos já montadas da Índia. Até nós termos a nossa fábrica. Essas motos, elas vêm com uma vela. Mas não se preocupem. A moto... Não tem isso, gente. Vocês estão vendo. Zé qualquer falando. Outras pessoas falando. Canais de pessoas que, por boa vontade, estão fazendo isso. Não é malícia. E gente que tem malícia, sim. Que está simplesmente pensando nas milhares de visualizações do TikTok. Ou das outras redes sociais e do YouTube. Não tem compromisso nenhum com a responsabilidade de dizer assim. Gente, calma. Isso aqui não é um comunicado oficial. Esse é o meu ponto. Então, não estou dizendo que a moto é ruim. Não estou dizendo que a Bajad... Que eu não recomendo a Bajad. Nada disso. Mas, neste momento, muita calma. Dinheiro não aceita desaforo. Aguardem. Entendam. Como é que essas motos virão? Vai ser assim a partir de agora? Não vai. Como é que vai ser? Vai melhorar a montagem da moto? Esperem até a Bajad... Minha sugestão. Esperem até a Bajad ter a sua fábrica aqui montando as motos. Aí você vai entender. Agora mudou para uma vela. Por que mudou para uma vela, Bajad? Sendo que vocês fizeram uma baita propaganda para as três velas. É isso. E aí as pessoas que não gostam do meu conteúdo e de mim, porque são duas coisas diferentes, tentam me dar invertida. Mas eu tenho base jurídica. Eu tenho argumento, pô. Esses caras não têm argumento. Qual é o argumento dos caras? Eu tenho a mensagem do marketing aqui, a mensagem do marketing da Bajad. Aí o outro diz. Aí um monte de seguidor fala, mas o cara tem a mensagem do marketing da Bajad. E eu digo aqui, não tem base jurídica. Não é um comunicado oficial. Amiguinho que comprou Dominar 400. Se der pau lá na frente, você vai pegar esse Zé aí que está falando as coisas. Os Zés que estão falando. Não é um só, não. São vários. E você vai pegar e vai printar e vai mandar o vídeo para o juiz. E o juiz fala, isso aí o que é? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Seu advogado vai ficar com cara de fufu olhando para o juiz. Isso é um comunicado oficial? Não. Isso aí foi um criador de conteúdo que botou. Tira isso aí, rapaz. Isso aí não tem nada a ver. Isso não quer dizer nada. Isso não é um comunicado oficial. É esse ponto que eu quero trazer a vocês. Gosto da Bajad. Gosto da marca. Tenho fé de que a marca vai dar uma volta por cima nisso e vai melhorar seus processos. Mas agora está fazendo cagada. Gosto da Dominar 400. Gosto dessa moto a Dominar 400. Recomendo a 160. Recomendo a 200. A Dominar 400 em específico. Eu não estou recomendando agora. até a Bajad do Brasil montar esta moto no Brasil e se posicionar oficialmente como o Santos disse e cobrou lá. Dizendo o que? Agora nós temos uma vela. Três velas. Estamos agora prontos para o Promote M5 do Brasil. Agora vamos ter esse pneu. Vamos ter agora esse pneu. E a gente não está vendo isso. E geralmente essas montadoras elas colocam assim. Temos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Legalmente não é bem assim não. Se você você que comprou uma moto tiver algum problema sem que a marca não dê uma justificativa técnica do motivo desse problema você aciona a justiça e o juiz ele vai pedir um levantamento técnico. Por isso que eu digo gente esse país tem lei e a maioria das pessoas elas não brigam pelos seus direitos. E a maioria dos canais de moto não falam de lei não falam de questões legais eles vomitam coisas e vocês aceitam. Então quando vem alguém aqui dizer assim isso não tem base jurídica isso aqui é contra o código de defesa do consumidor isso aqui não vai funcionar não vai ter efeito jurídico numa eventual ação. Eu estou falando isso para vocês. Então eu agora estou tomando pedrada agora meu telhado é de vida eu estou tomando pedrada mas eu tenho casco duro eu não vou me incomodar com isso. Pode continuar mandando para cá venham para cá que o meu argumento é me mostre agora não depois dia 14 de maio de 2024 para trás. Depois dessa data não adianta aqui tio Chico aqui eles botaram não adianta eu quero hoje dia 14 de maio de 2024 para trás eu quero que você me mande o link do comunicado oficial da Bajade do Brasil falando dessa mudança não adianta falar depois postar aqui dizer porque está aqui não adianta eu quero hoje 14 de maio de 2024 porque depois isso aqui fica para um monte de tempo aí depois algum trouxa vai chegar para botar aqui está aqui veja a data que esse trouxa botou e veja a data desse vídeo 14 de maio de 2024 não tem eu garanto a vocês não tem todas as pessoas que eu questionei que vieram ah porque fulaninho falou cadê o link nenhum voltou e me mostrou o link do comunicado oficial da Bajade do Brasil tio Chico você é contra essa moto? não eu gosto da Dominar 400 é uma moto que ela tem um preço justo ela é uma boa motocicleta eu sei que muitos proprietários estão bem com a moto não tem problema eu teria mas outros proprietários estão tendo problema isso é inadmissível não adianta relativizar dizer ah mas tem um monte de gente relativizando ah mas a Honda tem problemas a Yamaha tem problemas mas a Honda ela tem já cometeu erros gravíssimos com a XRE mas a Honda ela tem um controle de qualidade que é aqui gente não dá pra comparar com a Bajade o controle de qualidade da Honda é aqui a responsabilidade que a Honda tem e eu tenho que dizer isso pra vocês a Honda ela toma muito cuidado nessas questões jurídicas a Honda tem um jurídico muito bom não dá pra relativizar a marca é muito pequena ainda no Brasil e exatamente e aí por fim por que que eu tô assim em cima porque eu quero que a marca evolua você nunca vai ter evolução de uma marca sem pressão pra que ela melhore você nunca vai ter a melhoria de um mercado sem concorrência se você observar um mercado como o nosso que só tem a Honda e nenhuma marca ela consegue chegar perto da Honda a Honda faz o que ela quer isso é a falta de concorrência isso é em qualquer tipo de mercado então nós temos que cobrar de forma positiva e negativa cobrança crítica pra que essas marcas evoluam se você ficar só batendo palma você que é proprietário bater só palma pra Bajaj ela nunca vai melhorar e a desconfiança do brasileiro só aumenta e ninguém vai comprar essa moto e é o que eu não quero então quando vocês virem um criador de conteúdo ou criadora de conteúdo apresentando algum tipo de mensagem e você acreditar nisso piamente pense assim isso tem fundamento jurídico às vezes é uma nota que não precisa ter um aprofundamento desse tipo o impacto jurídico às vezes é uma nota só dizendo olha mudamos as cores ok mas quando é uma coisa que vai na parte mecânica da moto e que pode influenciar a questão de consumo performance e outras coisas vinculadas à parte mecânica sim a marca ela precisa se posicionar fora a questão dos problemas que ocorrem nessa moto a marca precisa se posicionar porque que ela voltou a trazer motos da Índia a marca precisa se posicionar em respeito aos seus clientes esse é o meu ponto gente então nesse caso uma mensagem ó pessoal tô aqui ó com a mensagem do marketing isso não adianta não tem base legal pra você que no futuro precisa acionar abadiado do Brasil vocês entenderam pra quem não entender volta assiste tudo de novo abadiado do Brasil e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma